Beleza? Hoje nós vamos ver algumas dicas para formatação de livro no Word. Eu já publiquei alguns livros, então aprendi alguns macetes aí das editoras, mas fique atento, as métricas, algumas informações como margem, por exemplo, elas precisam ser confirmadas com o seu editor que pode variar do sistema de uma editora pra outra. Então, tome aqui as ferramentas como referência, mas fique atento às métricas que o seu editor pede, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer é configurar o formato do seu livro já no Word. Eu tô com o Word aqui aberto. Sempre não não trabalhe diretamente o seu original, sempre trabalhe com o documento em branco aberto, isso já é a primeira dica. Primeiro prepare o documento pra receber seu livro. Então, com o documento do Word aberto, vou preparar esse documento aqui pra receber um livro. Então, eu vou eh na guia layout, vou em tamanho, fica nesse campo aqui, configurar página, clico nele e altera o tamanho para o tamanho da minha editora. Geralmente, convence aí nas auto publicações, até mesmo nas outras editoras, usar o formato A cinco ou algo próximo disso. Eles vão te avisar. Então, vou supor que aqui seja o A cinco. Então, eu clico em A cinco e pronto, essa parte já tá concluída, já formatamos em A cinco. Se não for o A cinco, é como? De novo lá em tamanho, em configurar página, clico em tamanho e vou em mais tamanhos de papel, clico nele, ele vai abrir essa guia configura página na guia papel ou melhor, a janela configura a página na guia papel e aqui eu consigo alterar largura e altura do documento e você consegue ajustar de acordo com as orientações da sua editora, beleza? Então, vou dar OK aqui. O segundo passo é preparar as páginas que antecedem o texto. Geralmente, as duas primeiras páginas ficam em branco. Se for o seu caso também, pra manter a página em branco, se mexer nela, não fica apertando enter até pular de página. Nunca faça isso. Isso atrapalha a formatação. Você vai novamente na guia layout, vai em quebras, com cursor, tá vendo cursor ali no canto? Na primeira linha, na primeira linha da página, da primeira página, você clica em quebras, aqui também configura a página, vai numa seção quebra de página e clica em página. Pronto, ele criou uma nova página aqui sem poluir minha formatação. Eu poderia inserir outra quebra aqui na segunda página, clicando com o meu cursor dentro dela, mas, mas muitas editoras mexem na numeração do livro. Muitas vezes não conta, por exemplo, as duas folhas em branco. Essas editora que não conta. Ela cada uma tem uma regra. Então, vamos supor que a minha editora aqui, ela não conte essas duas primeiras páginas como páginas. Ela quer que comece a aparecer o número de página a partir de uma página depois do cabeçalho. Então, aqui eu já não posso mais usar quebra de página. Eu vou ter que fazer uma quebra de sessão. Então, vou clicar nessa segunda folha aqui, eu vou em layout, eu vou em quebras, novamente, só que saindo desse campo aqui quebra de página, eu vou para quebra de sessão e clico em próxima página. Ok, foi criada aqui uma terceira página, dá pra vir no cantinho e a partir dessa terceira página ela já não tem mais ligação com a anterior, eu posso mexer em formatação tal. Geralmente aqui fica o título do seu livro. Ok? Vou botar o nome do autor e tal. Não precisa escrever nada, só coloquei kit do livro pra retificar de referência. Beleza? Aí depois o nome do autor, algumas informações da editora, selo e tal. Essa página aqui é pra isso, ela é um título. É como se fosse uma, pra quem não tá acostumado, é como se fosse a capa, né? Vamos abrir aspas, não é a capa do livro, mas tem as informações da capa também, como o nome do autor, editora e tal. Aí terminou de preencher aqui, colocou todos os dados, insere uma nova quebra de página, não quebra de sessão. Você vai em layout, quebras, página. Depois do título, você vai colocar os créditos, ok? Ilustrador, editor, revisor, aquela coisa toda. Insira mais uma quebra de página. Você vai colocar dedicatória, essa página, se tiver uma dedicatória, não é obrigatório, mas geralmente as pessoas botam. Então, a gente bota uma dedicatória aqui, não é obrigatório. Caso você coloque uma dedicatória aqui, eu vou pular essa página novamente, vou colocar aqui uma quebra de página. Na página seguinte, eu deixo em branco porque eu usei a outra página pra dedicatória, ok? Então, eu deixo ela em branco e pulo mais uma página pra ficar uma página de branco entre a dedicatória e o índice, beleza? Aqui cê vai colocar a numeração das páginas e tal. Geralmente essa parte aqui você formata por último. A gente só deixa marcada aqui a sessão. Terminou de mexer no índice, mais uma quebra de página e agora sim você vai escrever o seu texto. Geralmente essa parte aqui você pode copiar e colar. Você copia lá, dá um ctrl c, o seu texto original e na hora de colar cê vai com o botão direito aqui e vai em mesclar formatação. Cê já pode deixar uma formatação pré-definida aqui e mesclar. Ou já cola direto o texto e ajusta ele. Por último, ou você poderia também ter feito antes, faz tanta diferença, é as margens do texto. Geralmente as editoras também tem margens. Se você precisar configurar as margens, geralmente eles passam também. Você vai novamente em layout, vai na primeira opção aqui ó, margens. Ele já tem algumas margens pré-definidas, mas geralmente pode haver uma personalização. Então cê vai embaixo aqui ó, margens personalizadas. O Word ele já dá mais ou menos no padrão que as editoras usam, né? Que a superior e inferior com dois e meio. A esquerda e direita que geralmente muda, geralmente uma das duas é um pouco menor, mas aí também vai de editora pra editora. Cê vai receber tudo isso aqui mastigado, basta só inserir os dados em centímetros na nessa janela que vai abrir aqui. A janela configura a página. Confirmou que tá tudo igual. Cê aperta OK e pronto. Seu livro tá praticamente formatado. O que que falta aqui? Numeração de página. Aí que vem o pulo do gato, deixei por último porque é um pouco mais difícil porque nós precisamos configurar pra página, joguei aqui no começo de novo, pra página começar a aparecer depois da capa. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso depois da quebra de sessão que a gente fez lá no começo. Lembra que eu pedi pra você fazer uma quebra de sessão? Então vamos na guia página inicial, em parágrafo, marca esse símbolo aqui que parece um P, tá vendo? Clica nele, ele vai mostrar pra gente algumas formatações que ficam invisíveis quando nós vamos configurar o livro. Aqui eu consigo enxergar onde começa e termina minhas quebras, por exemplo. Eu tenho uma quebra de página aqui, eu tenho uma quebra de sessão aqui, que é na segunda folha, aqui nós temos o símbolo de parágrafo, que é o seguinte curioso, tem uma quebra de página no título e aqui a partir dos créditos eu vou colocar o número da página no rodapé. Então eu vou clicar aqui no rodapé dele, dá dois cliques, ele vai abrir essa janela aqui ó, cabeçalho e rodapé, eu vou aqui em número de página, escolho a posição que eu quero meu número, se vai ser no início, vai ser no fim, ou tradicionalmente a gente bota centralizado no fim, mas isso varia de lugar pra lugar, cê coloca como cê achar melhor ou como a editora te orientar, eu vou colocar aqui centralizado, ele já começa contando normal, por exemplo, ele começou contando a partir do quatro aqui e ele também marcou as outras sessões, ok? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos permanece com o cursor aqui nessa página, vai aqui em cima em vincular o anterior e desmarca, ok? Desmarca isso, ele perdeu o vínculo agora com a sessão anterior, clica também em primeira página diferente pra não aparecer o número de página no cabeçalho, ok? Então ele deve apagar, ó, apagou aqui na página do título e você também pode, por exemplo, mudar como ele começa a contar, ele começou a contar lá da da página pré-textual, lá nas folhas em branco. Se eu quiser que comece do título, eu vou aqui, tem número de página, eu vou em formatar número de página e clica em iniciar em, ok? Desmarca o continuar da sessão anterior e clica em iniciar em, se for começar do mesmo, cê deixa um, clica em OK, ele subiu aqui pro título, normal, deixa eu voltar pra página que eu tava, que era dos créditos, ele começa a contar a partir dos créditos, mas já do dois, porque a página de título também contou como um. Tá, acabou? Não acabou, ainda falta o último ajuste, isso aqui é agora pra finalizar. Você vai lá na outra sessão, beleza? Você clica no rodapé dela que ainda tá com numeração de página, seleciona a página e aperta delete. Clicou fora, eu vou lá em página inicial, desmarco o parágrafo aqui. Pronto, agora tô sem numeração de página aqui, sem numeração do título e começa a partir dos créditos. Vou ajustar aqui pra gente poder visualizar melhor, vou aqui em exibir, vou clicar em lado a lado pra gente poder visualizar, pronto. Nosso livro vai ficar dessa forma. Beleza? Já dá pra ver eh o formato que ele tomou aqui. É isso aí pessoal, vou encerrar por aqui porque o vídeo ficou um pouco longo. Isso aqui são uma série de regras que você tem que ficar atento pra poder formatar o livro. Eu sei que pode ser um pouco humoroso, mas vida de escritor é essa, cê vai gastar um tempinho aí configurando seu livro e pode ser que cê tenha problemas além desses. Então, deixa aí nos comentários pra que eu possa tentar te ajudar aí. Eu vou tentar responder que eu puder responder e o que eu precisar eu faço um novo vídeo explicando, beleza? Espero que tenha ajudado. Eu preciso do feedback de vocês, o que ficou legal, o que não ficou legal, deixa nos comentários aí e se puder, por favor, visita aí o que é o meu portal principal, meu blog, uma visitinha por mês já me ajuda demais. Então, deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal, se não fez isso e comentar. Meu nome é Elias Ibeiro, muito obrigado por sua companhia, eu fiz esse vídeo de algumas recomendações, um grande abraço. Tchau, tchau.